Olha só gente, após arrastão e tiroteio, quatro adolescentes foram apreendidos na cidade de Timon. Francisco Filho é quem tem mais detalhes. Para pra geral. Quietinho! Rafael, vai! De acordo com a polícia militar aqui do 11º Batalhão, os jovens estariam fugindo aqui por essa rua. Ao avistarem aqui a viatura da polícia militar, eles empreenderam fuga. Um deles acabou batendo a cabeça em um galho. Ainda houve disparos de arma de fogo contra a polícia. Ainda de acordo com a polícia militar, seriam menores de idade e que estavam armados com aquela famosa calça-bala. Armas aí de fabricação caseira. Eles, no caso aqui, como dizem que são menores de idade, foram apreendidos e agora estarão sendo levados para a central de flagrantes aqui de Timon. O fato aconteceu aqui no bairro Pedro Patrício. Bastante movimentado, a gente observa aqui a população que está acompanhando o trabalho da polícia militar, onde quatro indivíduos, no caso, apreendidos, duas armas de fogo, houve aí uma troca de tiros. Ninguém se feriu, graças a Deus, mas a importância dessas pessoas que estão sendo conduzidas agora para a central de flagrantes, que seriam de Teresina, uma pessoa foi vítima, houve aí um roubo de um aparelho de notebook. E ó, avistarem, mais uma vez, aí a presença da polícia militar, houve uma folga. E o resultado está aqui, ó. Todos eles apreendidos, as armas de fogo também, e todos eles serão levados agora para a central de flagrantes. Assaltaram ali, levaram um notebook, um celular, fizemos uma perseguição aqui, até aqui conseguimos pegar os três elementos de Teresina aqui. São os três? São de Teresina, estavam realizando arrastões aqui no carro. Isso. E Tiago, houve algum baleado? Não, 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 ele caiu, bateu com a cabeça no muro ali. Qual o estado de saúde dele? Não, o SAMUVA chegou aqui, já fez medicamento de coelho, já foi embora, já foi liberado. É só arranhão mesmo aqui na cabeça. Quer que foi recuperado, comandante? Foi, foi recuperado o notebook dele. As informações que passaram para a gente, para a guarnição que efetuou brilhantemente a prisão dos quatro elementos, é que todos eles eram de Teresina e vieram praticar assalto aqui na cidade de Timó. Praticaram assalto, ao avistar a viatura, empreenderam fuga, e nessa fuga, inclusive, dispararam contra a guarnição. O qual respondeu a injusta agressão. Contudo, nenhum deles foi ferido por bala, apenas um deles feriu o rosto na tentativa de fugir, em algum dos galhos ali que eles tentaram se embriar no mato, certo? Mas, no mais, foi isso. A guarnição está ilesa e os indivíduos, todos eles foram presos, certo? A priori que passaram que eles já estavam a pé, correndo, certo? E foram encontradas duas armas, certo? Duas armas que a gente chama aqui de calça-bala. Aquelas de fabricação caseira, né? Exatamente, exato. Com os senhores aí, no caso. Tá, tá com a guarnição. Vai ser apresentado na central de flagrante. Todos eles maiores, os quatro? A priori, como não tem nenhuma documentação dele, a priori são quatro menores. A priori. A priori são quatro menores, só que a gente vai checar essas informações porque a gente não tem nenhuma documentação deles, ok? Foi recuperado um aparelho de notebook. Isso. Até agora um aparelho, a gente vai atrás da vítima, a guarnição através do sargento aqui, a gente vai atrás da vítima para tentar pegar alguma informação e tentar ver se recupera o celular aqui ainda nessa localidade, certo? E é o seguinte, esses vândalos mirins, é uma expressão que eu não gosto nem de usar, mas eles andam sem documentação justamente para confundir a polícia. Se passando vândalos mirins, entre aspas que eu estou falando, às vezes o cara é maior de idade, tá sem nenhuma documentação, entendeu? E aí ele diz que é menor e fica por isso mesmo. Mas a polícia não é boba nem nada. Com certeza aí, nessa hora já estão sabendo quem é maior e quem é menor. E eles tiveram sorte a polícia não ter respondido à mesma altura aí. Porque eles confrontaram a polícia aí, viu? Confrontaram a polícia, atiraram em direção à polícia, entendeu? E eles tiveram sorte aí que a polícia nesse momento aí não respondeu à altura, conseguiu prender os quatro. E agora saber quem de fato é menor, quem de fato é maior, quem de fato foi preso, quem de fato foi apreendido. Entendeu? O fato é que duas armas com poder de fogo, entendeu? São armas de fabricação caseira, porém com poder de bala real. E foram tiradas aí de circulação. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Eita que esses meninos vão dizer, viu?